Nesta quarta-feira, a chefe do UNFPA, Fundo de População das Nações Unidas, informou que algumas das estudantes nigerianas sequestradas pelo Boko Haram e que conseguiram escapar do grupo terrorista foram estupradas em seu caminho de volta para casa. Eles foram rapido, na sua vez, as eles saíram de fora da insurgência, eles metem alguns men que rapam e derrubam e derrubam eles. Então, double tragédia e isso foi realmente uma história para isso. O que nós estamos enfrentando, em termos de desplazados, é que alguns deles não gostam de ir para os campos, porque é risco para eles, porque os insurgentes preferem, eles têm uma preferência para grandes grupos, então as pessoas não querem congregar, então eles preferirem ir e viver com outras comunidades, o que também coloca pressão em algumas famílias. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, Unique Hill.